PC do Thiago Leifel, é esse que vocês querem? Qual é o canal dele? Ah, canal do Leifinho. Canal do Leifinho. Vamos lá, hein, galera. Vamos ver. Eu não sei montar PC, mas tentei. É esse vídeo aqui? É. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar a arrepiante tachinha do amor. A GVG Mall é uma loja que vende chave de Windows amplamente conhecida aqui no YouTube. Para você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019, basta você acessar os links que estão na descrição. Loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto, coloca o nosso super código RB25 e o preço que estava a 21 dólares vai cair para 16 dólares. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10. Lembrando que o Windows 10 tem um upgrade grátis para o Windows 11. Fuja da craqueagem com uma GVG Mall. Eu resolvi montar um PC novo para mim. Agora eu estou gostando de fazer vídeo, estou gostando de produzir conteúdo para a internet, estou gostando de fazer live. Conteúdo? Ele produz conteúdo para a internet? Aonde? Não é nesse canal dele de game, né? É? Ah, porra. Não é Tiest, é Rolife. Vamos lá. Falei, vamos montar um novo. Só que esse vídeo aqui não vai ser aquele vídeo de montagem de PC que vocês estão acostumados, por um motivo super especial. É que eu não sei montar PC. Eu não tenho a menor ideia. Para falar a verdade, assim, eu montei esse PC que eu uso hoje para jogar videogame e tal, lá atrás, faz uns 2, 3 anos, mas foi o único que eu me arrisquei a montar. Eu não tenho nenhum treinamento. Tudo que eu sei é assistindo vídeo no YouTube e lendo os manuais. Sim, eu sou uma pessoa que ainda... Porra, ele assistindo vídeo no YouTube. Quem? Do MW. Porra, Tiago Leif. Tu só me decepciona, maluco. Já não basta ser da extrema esquerda caixista. Porra. Pega e lê o manual. É raro isso hoje. Eu já estou dizendo tudo isso. Eu leio o manual ainda. Isso porque eu sei que aqui embaixo vai ter um monte de comentário falando assim Não faz não sei o que. Nossa, olha o que ele fez. Ele esqueceu. Ele não sabe fazer isso. Tudo verdade. Tiago, mas como é que você me faz? Verdade também. Vocês têm toda a razão. Só que eu sei... Aí, Tiago Leif está precisando de um transplante, hein? Será que ele não consegue uma parceria, não? Também que aí do outro lado tem gente como eu que é entusiasta. Gosta de PC. Gosta de computador, de tecnologia. Mas não necessariamente é expert no negócio. Sabe todas as siglas. Todos os números de série. Então eu sou um... Edson Neto enviou... Edson Neto, todo dia você me pergunta qual é o c**** do gote do ano. Eu sei lá, só teve jogo ruim. Um leigo que gosta muito e que se esforça ao máximo para montar o melhor PC possível. Então, desde já, também peço sua energia positiva para que daqui a pouco, no fim do vídeo, na hora que eu for apertar o botão, que ele ligue. E que o Windows abra. Que as janelas se abram. Vamos começar. Ué, ele vai usar o Windows? Ah, porra. Então tu não é esquerdista, Tiago Leif. A casa nova do meu PC vai ser essa aqui. Esse gabinete foi presente da Cooler Master. Então um beijo para o pessoal da Cooler. Obrigado pelo presentão. É um C700M da Cooler Master. É um co... Cara, Cooler Master é o maior parceiro do canal. Sabe o que eles fizeram? Mandaram a menina que me ajudava embora, mané. Caraca, a menina não é gente boa pra cara. Filho, eu conseguia tudo com ela. Vacilo, mano. Não, ela é muito boa, cara. Tive assim, uma das únicas pessoas é ela e o argentino da Gigabyte. Mas agora o argentino da Gigabyte saiu da Gigabyte e está na Corsair. De todo mundo, assim, foram as únicas pessoas que pararam pra me ouvir. Sério mesmo. A maioria, assim... Não, eu ainda tenho parceria com a Cooler Master, claro. Mas, pô, eu gostava muito dela lá. ...cosmos maravilhoso. E legal é que tem essas duas alças aqui em cima que ajudam muito no transporte. E é um negócio pesado, né? Eu sei que a primeira coisa que vocês vão querer saber é qual é a placa de vídeo, certo? Qual é a placa de vídeo? Tchau. Essa foi presente também. A turma da NVIDIA mandou pra mim uma 4080 Super que vai me ajudar muito porque, além de jogar videogame... Qual foi a qual, André? Porra, tu falou pra mim que não tinha mais, André. Caraca. Caraca, me senti uma facada nas costas, mané. Ah, não tem pra mim, né? É, pode ser. Caraca, mané. Ó, vamos lá, lá, é, fô. É traição, mano. Eu me sinto traído de todos os lados, cara. Caraca, a NVIDIA que é parceira do canal manda a parada pro Thiago lá e fala que acabou aqui. Cooler Master manda a menina que me ajudava e vai embora. Meus primeiros é tudo primeiros balanzoca. Meus subscriber é tudo ver o Nando Moura e Tiff. É, tô f*** mesmo, filho. GAME além de streamar, além de fazer vídeo, eu gosto de editar, eu gosto de fazer outras coisas, eu trabalho no meu computador e essa placa vai me ajudar em tudo. Uma placa gráfica que vai desde o videogame até o meu trabalho. Mas eu vou instalar ela lá por último, né? Então, eu só tava mostrando pra vocês pra vocês perderem a curiosidade de saber qual seria a placa gráfica. Então, é uma 4080 Super da NVIDIA. A placa-mãe vai ser uma Z790 Horus Master X da Gigabyte presente da Giga, hein? Caraca, filho. Não, 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 Giga. Caraca, filho. Depois que... Carra, maluco, olha. A Gigabyte falou pra mim assim, não, não estamos mais fazendo parceria com ninguém. Só se for pra não ficar a peça. Eu, porra, uma c***a. Não vai ficar... Como assim não vai ficar a peça? É, agora a gente não fica mais, não. Não deixa mais a peça, não. Só pro careca da drena. E, é, foi tudo o Tiago Life. Caraca, Tiago Life. Ó, você não precisa disso, não, mano. Não tô falando nem do PC, tô falando de humilhar um criador de conteúdo antigo aqui da plataforma, que sempre foi rejeitado por todos. Caraca. Ganhei essa aqui também de presente. Muito obrigado ao time da Gigabyte. E essa aqui é uma Gaming Motherboard. E o refrigerador vai ser também da Cooler Master, também presente da Cooler. Mais uma vez, obrigado. É um Master Liquid 360 Atmos, três ventiladores, tem luz de LED e é endereçável. Então, eu posso mudar a cor dessa luz de LED quantas vezes eu quiser. Fica bem bonito. Vocês vão ver quando ficar pronto. Agora, por onde começar? Tem muita gente que gosta de começar instalando lá no gabinete a PSU, que é a central de energia, certo? E aí, eu não vou fazer isso. Eu gosto de começar pela placa-mãe, que é um componente que eu acho fascinante. E eu gosto de mexer nela antes até de colocar no gabinete. Então, vamos pra placa-mãe primeiro. Então, tá aqui a placa-mãe que a gente vai usar. Pô, tu vai quebrar essa porra, Tiago Life. Não, os caras mandam a parada pro cara que não sabe nem mexer. O cara vai quebrar isso aí. Ele quebra isso no final do vídeo? Aqui controla todo o raciocínio do seu computador. Aqui a gente coloca a memória... Ele vai destruir essa porra que é a memória RAM. Cadê a luva dele? Vai a memória de longo prazo... Olha lá, ele tá sem luva, cara. Gigabyte. Esse só me decepciona. Cadê? Volta com o argentino. Volta com o argentino pra gigabyte, filho. Só ele que me entendia. Então, você vai instalar as ventoinhas e vai conectar aqui. Aqui é força, aqui é pra USB. Aqui tem mais controle de ventoinha, mais USB. A placa de vídeo vai ficar provavelmente nesse daqui. E aqui tem mais duas expansões. Aqui embaixo tem mais coisa, né? Se eu levantar aqui... Olha, uma, duas, três, quatro pra colocar M2. Que é aquele pentezinho lá pra aumentar o armazenamento. Caramba! E aqui atrás dela, né? Tem os USBs, a entrada de internet, de Wi-Fi e de... A Wi-Fi fica aqui, né? Vai entrar uma anteninha. E aqui pra internet a cabo. Tem USB-C aqui atrás também. Então, essa é a parte que vai atrás lá do gabinete. Cara, três USB-C. Nunca tinha visto uma placa com três USB-C. Vamos colocar o chip agora, então. Vai ser um Intel. Foi presente... Presente da Intel. ... da Intel também, então... Caralho! A Intel, quando foi me mandar uma parada, ela falou assim, pô, vamos te mandar um... Era décima geração, décima primeira geração. Ah, vamos te mandar um... Pra você fazer um teste, mas você vai ter uma semana pra fazer o teste, tá? E depois você devolve. Mas não usa muito não, senão vai gastar. Eu falei, ah, pô, vai te f***, cara. Falei mesmo pra mulher, falei, ah, vai... Tu acha que eu vou... Pra pegar, pô, vou fazer rápido? Pra devolver pra você ainda? Mas toma nesse teu... É igual a mulher que fez... Que queria fazer uma parceria comigo. Qual era o lugar? Cara, era a Casa de Bahia. Que porra dessa? Aí eu falei assim, é... Dois mil dólares. Aí ela falou assim, deixa eu só... Aí ela continuou falando, deixa eu só acertar. É dois mil reais? Eu falei assim, não, dois mil dólares. Aí ela falou assim, ah, mas... é... A gente tava pensando em dar só... Como é que era? Mil e duzentos, ó, p***. Eu falei, filhota, mil e duzentos não paga nem minha luz. Pelo amor de Deus. Tinha que ter vergonha de me oferecer essa p***. Ela não respondeu mais. Mil e duzentos reais. Eu queria agradecer a Intel pelo presentaço que eu ganhei, que é um i9 de décima quarta geração, super potente. Vai ser um 14900KS, que é... Esta figura aqui. Isso aí tá cheio de defeito, Thiago. Olá, essa p*** não vai funcionar, vai ficar dando erro. Pô, esse processador tá todo f***, cara. Por isso que eles te deram. Dá muito medo. Na boa, eu não aceitaria um processador desse aí que oxida. Eu não aceitaria. Tirar isso aqui. Aí você vai encaixar pra ver se tá ok. Aí vamos... fechar aqui, tirar a tampinha de segurança. Aí fica bambu aí, Thiago Lair. Fica bambu, Thiago Lair. Muita pressão e parece que vai quebrar, ó. Tu tinha que ter comprado o negocinho pra pôr, pra botar aí, mano. Isso faz merda, ó. Vai, vai. Força. Ficou. Pronto. Aproveitar pra tirar o plástico dessas coisas aqui em cima, né? Agora vamos colocar o M2. Atrás da proteção de ferro tem pasta térmica pra resfriar os pentezinhos M2. Bem legal. Aqui também tem pasta térmica. Então eu vou tirar o plástico e aqui de trás também e vamos colocar este M2 que foi um presente da Western Digital. Nem sei como é que faz pra ganhar presente da Western Digital. 4 tera, filho. Então também foi esse aqui. 4 terabytes. Encaixou. Fechou. Facinho. Agora é encaixar esse pedaço. Dá uma apertadinha, né? Acho que pra grudar ele fica meio solto. Mas ficou bom. Deu certo. E eu tenho que era do meu Playstation um de 4 terabytes de outra marca que eu acho que eu vou usar aqui, né? Tem espaço? Acho que eu vou usar um a mais aqui. Vou ficar com 8 teras, pô. De outra marca? Ele nem falou o nome da marca. O dilema agora é em qual slot eu vou instalar o resto por uma questão de caminhos e avenidas. Então eu tô estudando o mapa. Ele colocou o Watercooler sem tirar o plástico. Não entendi. Que eu entendo pouquíssimo, mas eu acho que tem uma lógica aqui. Vou colocar agora os pentezinhos de memória. Esses aqui eu não ganhei de presente. que eu comprei. Subes pobres aprendam com o Leifert. Dinheiro atrai dinheiro. O cara é milionário e não gasta um centavo com o Pixão Gamer dele, mesmo ele não sendo do universo Gamer. Uhum. Aprei também. E é um DDR5. Como eu tenho 4 pentes, eu não preciso fazer a alternativa. Caramba, 7200, mano. Tem que fazer o clique. 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 E clique. Então já que o M2 está instalado, as memórias e a CPU, agora eu vou colocar a primeira parte da refrigeração da CPU e aí você abre a caixa e procura por um Intel Socket. É complicado. Caraca, isso daí é chatão, cara, hoje em dia. Essas p... desses watercooler com um trilhão de fã colorida, né? É difícil, hein? Certo. Tem várias opções. A estrela da Alegre, o que deixa a live com o clima lá no alto, apareceu, sabe quem é? É o Fábio. Ih, o Fábio apareceu. A balada é f... Participando do sorteio, cara. Lucas Augusto entrou no sorteio com 5 tickets. Odeie Baltar, odeie a Gigabyte, odeie a Intel, odeie as peças que precisa devolver, odeie os primes que não são membros. Odeie a lacração, odeie sua calvície, odeie os mil e duzentos reais pela turma. Odeie todos. Vou pegar aqui com todo o respeito por trás. Vai entrar aqui atrás de algum jeito. Acho que é assim, vamos ver. Ficou, né? A refrigeração eu só vou instalar na hora que eu colocar lá pra dentro da torre, mas por enquanto eu vou deixar essa pecinha pré-instalada e já vou colocar os parafusos. Então essa primeira parte aqui da placa-mãe com CPU, memória, M2, foi. Agora vamos começar a trabalhar no computador mesmo, no gabinete. Caralho, é o tapete dele, filho. Só esse tapete aí custa mais que meu PC, mano. Duro ser sozinho. Bom, mas aqui tá ela, tá o gabinete, pra gente começar a trabalhar nele. Pra abrir é muito legal, olha que fácil que é pra abrir. Tem um parceiro meu que é amigão do Tiago Life. É só, ó, puxar aqui, pá. Essa é a caixinha de acessórios. É um riser cable. Ah, é um cabo PC aí de N4. Isso aqui acho que é pra... Caraca, o fone dele é áudio técnica, maluco. Parada profissional. Tentativa aí, moçada. Isso aqui a gente descobre... Profissional. É uma expansão pra placa de vídeo. Descobriremos mais tarde. Isso aqui é pra cabo, pra prender cabo, um monte de parafuso. Isso aqui deve ser pra colocar... Ah, é mais um pra colocar aqui. Isso aqui é pra HD, né? Valeu, Scrys. O que a gente tem que fazer agora? Colocar a energia aqui, que é a PSU, a placa-mãe aqui, o refrigerador aqui em cima, ligado nela, a placa de vídeo por último, e aí, 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 rezar e apertar o botão. Aí, mandaram sujo pra ele, ó. Isso, cara, o que ele tá fazendo? O que é essa? Agora eu preciso ver aqui quem é cada cabo. Esse aqui é o da CPU, então eu vou colocar ele aqui, passar por trás, que ele tem que chegar mais ou menos... Cara, ele tem que chegar aqui, ó. Ele tem que passar por aqui, eu acho. Esse é PC e esse, que tem que passar também. Vamos começar. Essa aqui é a parte de trás do gabinete. Esse controlador é o controlador dos ventiladores que já vem instalados nele. E aqui a gente vai fazer o gerenciamento de cabos, que dá um trabalho. Lembra do PC do Mago que o Hugo 3K montou? Ficou cheio de cabelo. Horrível. Mas vamos começar já a arrumar esses cabos aqui pra ficar fácil depois pra instalar isso aqui, na placa-mãe. Pô, ele podia ter chamado o Emerson BR pra montar, né, cara? O Emerson BR montou um computador de um cara, MC Riyama, né? Ó, aliás, no Discord, agora tem a sala lá do PC do ISUB pra gente analisar. Bom, e agora chegou a hora de colocar a placa-mãe aqui pra gente começar... Ele tá fazendo sua merda, né? Voltar. Primeiro PC que eu montei demorei cinco horas quando tentei ligar, não ligou. Demorei mais três dias pra descobrir que a BIOS estava desatualizada para o processador. Ave Fênix! Sai, instala os cabos. Boa sorte pra nós. O importante é não fazer... Cara, deu errado minha primeira tentativa porque eu preciso ter certeza que esse é o parafusinho certo e que vai encaixar direitinho aqui em cima e que eu vou conseguir rosquear e que o tamanho da minha placa tá certo. Tem uma legenda aqui que não dá pra vocês verem, mas eu vou ter que tomar mais cuidado com esses parafusinhos aqui. Tava muito empolgado. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Pô, cara, será que hoje em dia com essas placas dá pra você estremar em um PC só? Eu acho que não ainda, né? Era uma merda quando eu estremava com um PC só. Se hoje em dia dá problema pra c******, antes dava o triplo. Já entendi qual é a instalação, o que tem que ir em cada lugar, então agora eu vou... Mas Thiago Life não vai estremar c**** nenhuma, né? Vou acertar. A placa mãe tem que ficar apoiada nesses pinos pretos aqui. Eles não precisam entrar na placa. Eles tem que ficar só apoiados e aí eu vou pegar um parafuso bem pequenininho pra aprender. Vamos lá. Aí uma dica importante aqui é nunca parafusar demais. Você tem que deixar um pouco solto. Não é solto. Ih, c******, até agora ele não sabia montar. Agora tá dando dica. Claro. Se você apertar muito, quebra a tua mão. do nada que tem algum montador ali, a Emerson BR não tá ali do lado dele ensinando ele. Então é só rosquear. Apoiou ali em cima dos pininhos, achou qual era o parafuso, rosqueia com suavidade e não aperta demais. Lucas entrou para o altar e está reclamando para cacete como sempre. A única coisa que posso fazer é dizer minha lendária frase, chega de sentimentalismo. Os cabos estão passados, eu preciso instalar o refrigerador de água. Esse refrigerador é para CPU. Então isso aqui vai na CPU. Lembra que eu tinha instalado um pedacinho antes. Os cabos tem que ficar para trás para a gente passar ali atrás. Então eu vou ter que instalar aqui em cima e fica fácil de instalar aqui por cima para passar os parafusos. Então é mais uma vantagem desse gabinete grandão. Está quase pronto. Já ficou bem legal ali em cima. Caralho, filho. Eles tinham que fazer uma parada assim elétrica que já vem todos os cooler pronto, você só pega só uma paradinha e liga na placa-mãe, né? Olha quanto fio, cara. Tem que parar com essa merda, né? O refrigerador aqui em cima da CPU mas eu preciso colocar a pasta térmica aqui. Não pode esquecer a pasta térmica. Tem muita gente que instala tudo e não coloca a pasta térmica. Tem que colocar a pasta térmica se não colocar a pasta térmica vai fritar seu computador. Parece tipo cimento derretido. Você coloca aqui e depois cola e fica em cima do seu chip, da sua CPU. Que isso, cara? Ele não tirou o plástico da parada? Da sua CPU. Que isso, cara? Bom, outra roupa porque mudou o dia não deu tempo de terminar ontem então vou continuar agora. Eu estava fazendo gerenciamento de cabos. A placa-mãe controla o computador inteiro então eu tenho que conectar tudo de novo na placa-mãe e tem uma lógica. E a lógica é difícil. Às vezes é um puzzle voltar ao computador. Tem que achar qual é o cabo que vai exatamente naquele lugar e no melhor jeito possível para não ficar tudo aparecendo. Então eu estou passando os cabos ali por trás do gabinete para tentar ficar legal. olhando aqui dentro coloquei aqui que está certo e agora eu preciso ou seja, Thiago Laifo além de não gastar um centavo no computador ainda destruiu as paradas que mandaram para ele. Os outros componentes direitinho. Então esse aqui você está vendo não sei se dá para ver está escrito HD Audio. Deixa eu ver se dá para ver. HD Audio. Então eu preciso achar agora aqui embaixo da placa onde é que é o áudio da placa. Porra, tu não leu o manual? O que é isso aqui? O que é isso, cara? Então eu tenho que ficar fazendo isso agora caçando o nome do cabo e achar o correspondente ali. Mais três pequenininhos, ó. Ele ligou na USB? Isso aqui também tem que achar o equivalente aqui. Ah não, ligou certo lá. Então pronto. Todos os componentes que eu queria instalar eu já instalei. Placa de vídeo está instaladinha. Placa mãe. Então todos os cabos já estão conectados. Só que eu não vou fechar o gabinete ainda. Eu vou testar ele primeiro. Vou ligar na tomada. Vou ligar no monitor. Vou ver o que acontece para só depois fechar. Porque talvez eu tenha colocado algum cabo errado. Tem alguma coisa não funcionando. Alguma ventoinha não funcionando. Então vou tentar agora ligar. A chance de dar tudo errado é enorme, mas vamos lá, né? Maneiro aquele boneco do Coringa ali, né? Quem entrar aqui atrás? Leandro Ox virou pra ele. Valeu, Leandro Ox. Aí, agora sim. Funcionou. Ventiladores da frente estão, por enquanto, não funcionando nem o de trás. Não sei se é normal ou não. Descubri já. Erro 7 e 9. Erro 35. Erro 7A. Porra, está tudo errado. Não é o que aconteceu de errado e ela está dando AB. Significa que botou normal, ligou normal, mas não está saindo sinal de vídeo por algum motivo que eu não sei qual é. Vou descobrir. Agora foi. Ligou esse primeiro sistema aí, né? Que é pra... Só uma coisa básica do computador pra gente mexer em algumas coisas. Então, isso foi. Eu tive que tirar a placa de vídeo nesse primeiro momento que acho que eu vou instalar depois. Primeiro eu vou mexer em algumas coisas aqui e aí depois instalar de novo a placa de vídeo. Notícia muito boa. Windows. Anonymous user enviou... Consegui instalar o Windows. Rodou direitinho, então está consolando. Está só sem a placa ainda. Manda ele e compra um óculos melhor. Você também, Baltar, precisa de um óculos. Vou agora, então, instalar o Windows. Tiago Live, o divertiu a gente hoje, hein? Pratinha Real enviou. Fico imaginando uma briga fraca entre Baltar e Tiaguinho monta-monta. Os dois iriam sair todo f***. Criados a leite com peira e maçã com arroz. Bando de sojado. Pior uma vez eu vi um negócio do Tiago Live, acho que no Flow. Porra, ele jogava todos os jogos de merda que eu jogava quando eu era pequeno. É, algumas coisas, alguns drivers e tal e depois colocar a placa de novo. Está quase. A NVIDIA mandou a placa f*** pra ele. Talvez tenha sido isso, né? Talvez a NVIDIA não queira ter mandado pra mim porque eu estava f***, né? Pode ser isso, né? Só falta depois resolver esses ventiladores aqui e a placa. A noite já está caindo de novo. Passaram algumas horas. Mas eu consegui resolver quase todos os problemas de software. Era software. E é porque a placa, como ela é nenê, ela está chegando no mundo agora, eu tive de ensinar algumas coisas pra ela. Então eu tive de ir em outro computador, baixar os drivers, instalar os drivers na placa pra que ela reconheça esse internet, teclado, um monte de coisa. Eu consegui fazer isso. Demorou bastante pra eu transferir os arquivos certos e fazer diretiva, mas deu certo. Fiz update de BIOS também aqui na placa-mãe. Tiago Live está sofrendo, mano. Que porra. E agora eu estou conseguindo fazer, baixar o backup do meu Windows. Então no meu computador antigo, em breve, vai funcionar. Por último, o teste de estresse da máquina. Pra isso a gente roda um software, um 3D marketing. Olha, instalou a placa. Teste de estresse. Pesidimo câncer mesmo. Já começou faz tempo, já estou no TMJ. Valeu, cara. No vigésimo loop, quer dizer, o último. E vamos ver se a máquina vai aguentar. tudo trabalhando, todas as ventoinhas funcionando em cima, embaixo, do lado, na placa de vídeo. Tem bastante ar quente saindo daqui de cima. Terminou o teste. Vamos ver. 98.6 de estabilidade, está ótimo. Com um score acima de 6.400 aqui no melhor, está ótimo, está excelente. aprovado. E a minha placa é melhor que essa, hein? A minha placa é melhor que a tua, Tchow Life. Temperatura, né? Que é uma preocupação. 98% nova, por isso que a NVIDIA não me mandou. A gente teve uns picos aqui de 65 graus na GPU, que é a placa de vídeo. Deixa eu ver. A CPU chegou a 70 graus trabalhando. Ó, 73. Aqui passou ainda. 78, mas segurou bem. Ele não tem nem noção que essa p*** bate 150 graus. Passou de 80, eu estou feliz. Já estou falando diretamente do meu computador novo, então já estou gravando esse vídeo aqui com esse áudio, com tudo dentro desse PC novo que está instalado. Deu tudo certo, passou no teste de estresse. E eu fiz também um teste de performance que o meu PC antigo, vou colocar aqui, estava com esse resultado, que é um resultado bom. Meu PC novo, no teste lá no 3DMark, já deu esse resultado aqui que é melhor. E aí eu fiz overclocking. Mas eu não sei fazer overclocking, então eu fiz só o automático. Tem o sistema da Intel que você baixa. baixa. E aí é p*** 200, Deus, você tem meu membro no YouTube, tem meu prime na Twitch, tem também a minha assinatura do tipo e tu ainda quer que eu compre tiquetes do sorteio? Aí sim, meu nobre. Pô, estou aprendendo com a galera, cara. Você coloca auto overclocking, que não corre também muito risco, deu certo. Aí eu fui na BIOS e ativei o XMP, que é para sua memória DDR5 que ficou um pouquinho mais rápida. E ela foi de 4800 para 7200 de velocidade. Também melhorou. Mas eu faço isso. Eu entendi essa mensagem. Porque eu não sei mexer em voltagem em termos de queimar meu computador. Dito isso, então, a escalação do novo PC do Laifinho ficou assim. Placa-mãe, Gigabyte Aorus Master X com 96 GB de memória RAM, CPU em... 96 GB de memória RAM? Não era 24? Ah, eram 4 pentes de 24. Tel i9-14900KS, SSD 4 TB da Western Digital, PSU, que é a força, a energia, Cooler Master MWE Gold 1250. Essa aí é igual a que o Cooler Master mandou para mim. Pelo menos isso, sem Cooler Master. De geração Cooler Master 360 Atmos White, placa de vídeo, a joia da coroa. NVIDIA GeForce RTX 4080 Super. Tudo isso num gabinete lindão da Cooler Master também, um Cosmos C700M. Se eu fiz alguma coisa de errado, se eu fiz alguma besteira muito grande, por favor, deixa... Essa máquina aí, pô, foi cara, filho. Só esse gabinete aí deve ser uns 5 pau. Não, mas não vai usar nada. Para ele tinha que ser no máximo 32GB, um Core 7, um Core 5, 14600, uma B760, tal, tal, os 4GB, os 4TB do SSD, ok. Não, 4080 ok, 4080 super ok, porque joga, né? Vai jogar só Starfield. Seu comentário embaixo, você que é expert? O resto é dinheiro jogado fora. Não, mas é claro que as empresas dão essas paradas para poder fazer marketing, né? Ele só precisava do PC do sorteio, mas é verdade. E se você está só morrendo de inveja, questionando por que o Laifinho tem tudo e eu não tenho nada, deixa seu comentário também, aproveita e se inscreve no canal. E caramba, mandando indiretinha para mim? Está engraçadinho para caramba esse Tiago Laifo, hein? É, está vendo, esse cara aí que vocês gostam? E deixa o seu like. Beijo para vocês, até o próximo vídeo, valeu. Ah, é o antigo. Hum, que maneiro. Tipo assim, o f*** de você ter dois PCs hoje em dia é que um PC eu só uso para ter internet aqui e para fazer live, não serve para quase nada. Tinha que ser um Mac Mini. Tem que ser sadomasoquista para comprar um Mac no Brasil? Mas, pô, tipo assim, um computadorzinho pequeno mesmo me serviria muito, né? Que fosse um... A mesma configuração que eu tenho aqui, um 12700K, já estava bom. A diferença é que eu preciso de uma placa de vídeo para fazer as lives em várias plataformas, né? de uma placa de vídeo, de novo, a tua linha. Tchau, Tchau, tchau.